Bom dia, já melhorou, deu resultado. Já melhorou muito, né? Muito bem, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bacana essa interatividade e ver o que os outros colegas estão fazendo, ver o que o Rodolfo está fazendo. Já copiei várias coisas, bacana, muito legal isso. Ponto de partida, eu vim para cá, foi a professora Beatriz Jansen, que eu conheço há muitos anos, e que passou um tempo com a gente lá fazendo um trabalho. Depois disso, o professor Sérgio Leite me convidou para uma conversa aqui, que o Rodolfo estava presente. E pela primeira vez eu ouvi alguém dizer que a Unicamp avançou muito em pesquisa e não avançou na mesma proporção em ensino, nas tecnologias de ensino. E eu acho que isso é uma conversa muito honesta, muito boa, e que muitas vezes ela está velada. É algo que ninguém quer falar, a gente faz que não entendeu bem, mas as coisas parecem que precisam de mudanças urgentes. Outro dia os colegas, os alunos me perguntaram a respeito, que queriam fazer reuniões para atividades de ensino, alunos de graduação, e se eu poderia falar alguma coisa sobre ensino. E eu disse a eles que estava na hora também de ver o que as outras universidades estão fazendo, e não só a gente. Ou seja, parar um pouco a endogenia e ver o que está sendo feito muito em escolas particulares, que muitas delas hoje, frente à tecnologia de informação, passaram à nossa frente. Porque não deram tanta importância, talvez, à pesquisa, mas deram muita importância ao ensino. E me parece que em poucos anos, essa situação de ensino de qualidade pode, se a gente não tomar cuidado, sofrer um revés para as outras instituições mais destinadas a isso. Eu trabalho no Instituto de Biologia, e a minha área de trabalho é em biologia humana. Em biologia é a ciência que estuda o desenvolvimento intraútero, desde a fecundação até o nascimento do bebê. E eu trabalho basicamente com a embriologia humana. Eu sou médico, minha formação, minha graduação é em medicina, eu me dediquei à área básica em projetos de pesquisa, uma formação igual de todos. Nunca exerci consultório, nunca fiz isso. Eu trabalho basicamente como pesquisador. E eu convidei para trabalhar com a gente hoje aqui a Mainara. A Mainara, ela é bióloga, e ela tem formação em licenciatura e em bacharelado. A Mainara veio para esse grupo trabalhar com a gente no programa PED. E foi um casamento muito bom, porque eu tenho um problema. Eu nunca fiz a faculdade de pedagogia, e eu não tenho licenciatura. Quer dizer, a minha formação como professor é nada, porque é ruim isso. Eu não tenho formação teórica, né? Eu não sei os princípios da pedagogia. Eu li, mas eu não fui formado para isso. Então, a Mainara, ela é formada na Universidade Estadual de Londrina, e lá tem uma sólida formação na parte da licenciatura. E pedi a Edna que nos ajudasse durante alguns anos para trabalhar junto nesses projetos que eu vou mostrar agora. A Marília Lopes Justino também é bióloga, também licenciada e fez o bacharelado aqui na Unicamp. E também juntou-se a esse grupo a trazer novos conceitos, sobretudo esses conceitos que faltam, né? Que eu acho que pode ajudar muito a parte dos conceitos da licenciatura. E nós vamos trabalhar um pouquinho sobre e-learning no ambiente educacional aprimorado, que temos feito já há alguns anos, desde 1999, durante 15 anos, numa disciplina, numa área que é a área de Embriologia. Bom, eu vou trabalhar quatro tópicos com vocês. Eu vou trabalhar a introdução e-learning e a criação de novas plataformas de ensino. Basicamente, eu quero falar hoje de um e-book que nós construímos. E depois, a Marília vai trabalhar com vocês o aprendizado ativo com o e-book, com esse material, com o e-book, mostrando uma metodologia de aprendizado ativo. Isso é resultado de uma parte da dissertação de mestrado da Marília. Foi como ela trabalhou. O professor Valente foi também membro dessa dissertação. E depois, a Nara, a Mainara vai trabalhar com essa outra proposta aqui, que se refere ao trabalho que ela fez durante o estágio docente, durante o PED. A ideia do PED lá é fazer algo realmente... A ideia não é usar o aluno, a ideia é que o aluno vá lá também para ser ativo. Eu não quero um aluno passivo no PED, a gente quer um aluno ativo. Então, essa é o que a Mainara vai falar. E aí, no final, a gente reúne tudo isso e tenta chegar a alguma conclusão que pode ser interessante. O marco fundamental para mim é 1999. A Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp fazia uma mudança curricular. A mudança curricular dizia que o médico deveria ter formação geral, ser competente do ponto de vista técnico, humanístico, ético, trabalhar em equipe, incorporar tecnologia e respeitar a autonomia do paciente. Eu olhava para isso e me perguntava assim, eu sou da Embriologia, o meu colega ensina Anatomia, o outro colega ensina Bioquímica. O que nós temos a ver com o aspecto humanístico, ético, autonomia de paciente? Nós nem trabalhamos com paciente, a gente ensina ciência básica. O que eu tenho que ver com isso? Mas, na verdade, se eu quero que o aluno respeite o paciente, que ele seja ético, isso deve começar no primeiro ano de faculdade, não deixar para o quinto ano em diante, quando ele tiver. Então, o que nós, na área básica, podemos fazer para trabalhar esses contextos? Isso foi uma coisa que, para mim, em 1999, ficou muito pesada, porque eu não fazia nada disso, obviamente. Além disso, a reforma curricular falava assim, além de tudo isso, acompanha novas metodologias didáticas? Sim. Acompanha inserção antecipada do aluno na comunidade? Também. Ênfase em conteúdos? Também. Conhecimento baseado em... Tudo isso acompanhava nesse pacote da reforma curricular. Uma das coisas mais chocantes que eu também me recordo, é quando eu vi, isso aqui foi apresentado na tese de mestrado da Marília, eu não sabia, ela fez esse slide, e chegou no dia da dissertação e surpreendeu e disse assim, isso aqui é uma imagem que nós temos no século XIII, o professor e seus alunos. Essa é uma imagem do século XIX, o professor e seus alunos, o professor e seus alunos. Isso aqui é a semana passada na Unicamp. Eu olhei para isso, eu falei, não é possível que uma menina de 20 anos está me dizendo isso, né? E eu tenho que escutar isso e dizer assim para ela, é, as minhas aulas continuam assim, e eu continuo trabalhando dessa maneira. Então, o chocante da história era como transformar isso de uma maneira diferente. Visto que, desde muito tempo, a gente trabalha com e-learning meio sem saber, né? Ou seja, desde o momento que tinha aqui as cartas, os livros, obviamente isso não era um aprendizado eletrônico, mas a gente fazia, a gente vai lembrar, de cursos à distância, feito com cartas, livros que chegavam, apostilas, corrigia. E depois essas metodologias foram mudando, chegou a televisão, o rádio, quer dizer, várias ferramentas foram aparecendo. E até chegou, né? Nós estamos vendo hoje, que dá para fazer o Google Docs, dá para fazer pela internet, né? Mas, o que havia mudado, frente a essa realidade, que nós estávamos vendo aqui? Quase nada, né? Quer dizer, a tecnologia da informação e comunicação, as TICs avançaram exponencialmente, mas o ensino, propriamente dito, ele tinha ficado para trás. E a reforma curricular dizia assim, ó, mas agora tem que incorporar novas tecnologias. E a gente falava assim, não, eu incorporei novas tecnologias, eu estou usando e-learning, na verdade eu estou usando aqui um dispositivo eletrônico. Não, não é isso. Eu tenho que usar um dispositivo, mídias diferentes, que possam fazer diferença quanto a esse aprendizado. Então, nós começamos lá em 1999, eu inundado com essa coisa, que tinha o aspecto humanístico, ético, novas tecnologias, e-learning, tudo isso, e me perguntava o que fazer. Bom, vamos ver o que os colegas fazem no mundo inteiro. Então, nada melhor do que nós consultarmos os livros de embriologia e ver como é que os livros de embriologia trabalham nisso. E aí você abre os livros e está assim, aspecto ético? Não. Humanístico? Não. Técnico? Aplicabilidade? Pouca. Não as tecnologias? Então, qual era a referência que a gente tinha para isso? A referência era em inúmeros livros, na imensa grande maioria, livros americanos, que nós importávamos, traduzíamos, cheios de confusão na tradução, problema, problema grave para resolver. E me preocupava muito isso. E foi nessa preocupação que eu tive, eu comecei a ir para o hospital e fiz uma perfeita simbiose, um perfeito casamento com os clínicos do HC e do CAISME, e disse a eles que como eu me sentia dentro de uma disciplina de área básica preparando aluno para uma área clínica, que a gente não conversava e que precisava fazer isso. Então, a solução foi simples. Vamos olhar os prontuários médicos, vamos conversar com os pacientes, eu ia lá, conversava com os pacientes, analisava, conversava com os colegas e comecei nessa época a montar histórias clínicas de pacientes que relatavam as suas dores, as suas reclamações, os seus aspectos mais humanísticos, tão negligenciados na área médica nos primeiros anos da faculdade. E com isso, não só montamos as histórias, mas registramos raio-x, tomografia, os exames complementares, imagens de necrópsia, imagens de biópsia, tudo isso eu fui ao longo de alguns anos somando isso. Nesse meio do caminho, uma aluna de pós-graduação que fazia uma outra área, começou a seguir esse trabalho, achava que era interessante, começou a ir comigo, nessas reuniões, buscar esse material lá no HC, no CAISME, e esse material foi crescendo, nós reunimos imagens macroscópicas, microscópicas, num determinado momento, a gente achou que não dava mais, que precisava ter animações gráficas, porque a embriologia, o desenvolvimento embrionário intraútero, quer dizer, é algo dinâmico, primeira semana de um jeito, na segunda do outro, na terceira, na quarta já mudou tudo, então não dá para trabalhar de forma estática, e a ideia foi começar a construir animações, ilustrações, mas quem poderia fazer isso? Então as dificuldades começaram. Produzimos uma série de materiais didáticos, juntamos todo esse material didático, e levamos na formação do que chamamos hoje, que é um e-book, é o que nós temos hoje, todo esse material, vídeos, animações, casos clínicos, histórias, dentro de um material interativo, que consta nesse site. Simples assim? A gente foi lá, tirou fotografia, história clínica, fotografou, escreveu, botou, apertou o botão, botou no servidor, e claro que não, claro que não foi simples assim, óbvio que não foi simples assim. E qual foi a solução para isso, lá em 1999, por volta dos anos 2000? Eu tive, foi a única saída que eu achei, eu tive que convencer a coordenadora do curso de pós-graduação, da seguinte maneira, vamos abrir uma área de ensino, dentro de um curso de pós-graduação, com esse nome. Ela olhou para mim e falou assim, como? Eu falei, nós precisamos ter novos materiais de ensino, e novas metodologias de ensino, e precisamos testar para ver se tudo isso é ou não eficiente. E a primeira pergunta, mas isso não é ciência? Eu concordo. Fazer material didático não é ciência. Usar material didático também não é ciência. Mas a hora que você usa e avalia, e começa a ver se aquilo é melhor que o anterior ou não, aí você tem resultado e aí a coisa cresce. Mas para dentro de um instituto de biologia, onde a gente trabalha basicamente com a ciência, baseada em estatística, então a gente precisa ter coragem para fazer isso. Bom, foi o que fizemos nesse período. O resultado disso foi a tese de mestrado da Suzana Guimarães Moraes, que foi essa aluna que começou a trabalhar comigo lá nos anos 2000, e esse foi a tese de doutorado dela, já era um material bem interessante. Depois disso, veio a Ana Gabriela Duarte, que trabalhou com os quizzes eletrônicos, e finalmente teve a dissertação de mestrado da Marília, que mostrou como a gente poderia usar esses materiais mais interativos e como avaliar esse processo. Então, essa foi um pouco da história de como a gente tentou transformar ensino em pesquisa e ainda tentar coletar resultados a partir disso. Por que isso? Porque lá em 2000 eu não sentia que a universidade iria investir recursos financeiros, iria investir pessoal de apoio, alguém para carregar o clicker, etc, etc, para o ensino. Todo investimento pesado era feito em cima de pesquisa. Mas não tinha programas que a gente pudesse aplicar para melhorar o ensino de maneira significativa como era em pesquisa. Por isso a migração para uma linha de pesquisa. Bom, isso levou durante 15 anos de trabalho a gente construir um material interativo que é isso aqui, que é um e-book que a gente tem hoje, esse material lançamento é agora, semana que vem. É um livro como outro qualquer, a diferença é que não tem impresso, não existe nada impresso. Ele fica hospedado na internet, ele tem autores, ele tem seus autores, todo aquele pessoal do CAISME, do HC, todo mundo faz parte como coautores disso. É um livro como outro qualquer, a gente entra aqui em o e-book, vai nos capítulos, aqui nos capítulos do e-book, a gente pode olhar os capítulos e se a gente clicar aqui, por exemplo, no capítulo 4, a gente vai aqui, eu já deixei aberto para facilitar o trabalho da gente, eu posto aqui no capítulo 4 e aí eu tenho todo aqui o livro colocado nesse capítulo 4. Então, eu tenho os itens que eu quero que meus alunos estudem, aquilo que eu imagino que é importante, se ele passar a mão aqui, ele vê uma imagem, isso aqui na verdade, aquelas animações que foram construídas ao longo dos anos, hoje elas podem ser acessadas e tem esse, depende da nossa rede, tem esse delay. E aí, quando ele acessa a animação, ele pode fazer um zoom aqui, deixa eu sair daqui para conseguir fazer isso, ele pode fazer um zoom aqui e ele pode então estudar a animação. Então, aquilo que ele via paradinho em uma foto, duas fotos, três fotos, cinco desenhos, ele agora pode ir rápido, ele pode ir lento, ele pode migrar para cá, quer dizer, aqui deve ter vários minutos de animação. Quero estudar para a prova, então ele desativa a legenda, ele coloca a legenda, está muito claro, ele deixa mais escuro, então ele navega. E aí, a Marília vai contar para vocês e muitos alunos falam assim, como é que é a aula? Eu falo assim, olha, nós vamos ler esse capítulo hoje aqui e o aluno fala assim, mas não vai dar a matéria? Às vezes eu falo assim, não, a matéria já foi dada, já escreveu, já gravou, quer dizer, é muito mais, né, do que simplesmente fazer alguma coisa. Então, esse é o nosso e-book que está andando e aí resolvemos, quer dizer, tem objetivos, os objetivos, a Maynard ajudou a fazer, porque segue uma classificação de Bloom, tudo direitinho, como tem que ser, objetivos específicos. Ao final da aula, o aluno vê se ele aprendeu, se ele não aprendeu. Nós temos a Embriologia Básica, ou seja, aqui ele pode entender ser bom do ponto de vista técnico, formação técnica. Depois ele tem a integração clínica, é para que serve a Embriologia e finalmente ele pode acessar um caso clínico e aí ter, no caso clínico, os aspectos humanísticos de histórias verdadeiras que aconteceram. Claro que as pessoas aqui são omitidas, né, mas são histórias verdadeiras e ele acaba entendendo o porquê que ele está aprendendo a Embriologia. Existe uma sequência do porquê. Aqui, por exemplo, são vídeos também, vídeos interativos, que a gente pode anexar ao e-book e trabalhar com isso. Então, tem vídeos, tem imagens, tem casos clínicos. Foi um material que foi feito ao longo de vários anos. Ele é um e-book porque permite que a gente faça atualização constante. Quer dizer, eu estou na minha sala, eu posso fazer uma atualização constante, salvar e a atualização é online, né. Então, a gente vive fazendo essas atualizações de maneira que não depende de uma segunda, terceira, quarta, quinta edição. Depois a gente trabalha nesse formato de e-book e a gente se pergunta o que fazer com o papel. Quer dizer, é agradável a leitura, mas do ponto de vista, acho que a minha internet aqui já era. Do ponto de vista editorial para o autor é melhor. Se eu clico aqui nas referências bibliográficas, então, eu posso já diretamente acessar a referência bibliográfica, clicando nesse link aqui, e se a minha internet funcionar aqui, ele vai diretamente abrir a página do PubMed e ele imediatamente pode ter acesso a esse artigo que nós estamos falando aqui. Ok? E aí o aluno consegue extrapolar, e além daquilo que o professor estava falando, para ele na sala de aula. Então, essa foi a conotação disso. Todo mundo pergunta para a gente por que e-book? Essa pergunta todo mundo faz. Não tem impresso? Por que e-book? Acho que a gente entendeu, não dá, não tem jeito. Só poderia ser assim. Nada impresso? Nada impresso. Tenho medo hoje do impresso, porque o digital é melhor, você faz as modificações, altera, é bem mais fácil. É aplicativo, não, não, não é aplicativo, não tem plataforma, você acessa com o Google, não tem que baixar nada, é fácil, não tem preocupação nenhuma. Não tem que atualizar, a gente mesmo que atualiza, não tem que se preocupar com nada. Sim, precisa. também, se tiver um smartphone, vai bem no smartphone, sem problema nenhum, acho que não é o lugar para estudar, mas enfim. Sim, é um livro como outro qualquer, tem SBN, tem autores, tem capítulo, existe o reconhecimento acadêmico, isso é importante. Sim, pode comprar individualmente, as instituições de ensino podem comprar, então, não tem assim, é muito aberto a maneira como isso, a logística, de como isso é usado. A comunicação é direta, na capa tem um link, tem lá o link contato, o leitor clica em contato, ele vai direto no e-mail do autor, ele manda e-mail para o autor, reclamando, pedindo, olha, tem que melhorar, não está bom, professores também que acessam, então, um grau de liberdade bastante rápido. E a logística disso é simples, ele entra na internet, ele vai no site, ele clica em comprar, ele preenche um formulário, vai usar o cartão de crédito, e a liberação do material para ele, ele é imediata, não tem correio, não tem absolutamente nada, a liberação é extremamente imediata. Bom, então, esse é um material que nós construímos ao longo desses últimos 15 anos, um trabalho, desculpe, um trabalho bastante grande que construímos ao longo dos 15 anos. Agora, eu vou pedir para a Marília vir aqui, e a Marília vai contar um pouco do que ela fez na dissertação de mestrado dela, ou seja, nós temos um material de ensino diferente, mas agora precisamos usá-lo, e a pergunta é como utilizá-lo de maneira ativa em sala de aula. É isso que a Marília vai mostrar para a gente. Obrigada, professor. Bom, bom dia. Obrigada, eu gostaria de agradecer ao professor a oportunidade de poder mostrar essa, a minha dissertação de mestrado para vocês, e essa é a ideia mesmo que o professor passou. Quando eu ingressei no mestrado, a pergunta era, legal, a gente tem um material que está sendo desenvolvido, ele ainda não tinha exatamente essa interface que o professor acabou de mostrar, mas o conteúdo era esse. E daí, pensamos, bom, vai lançar um e-book, vai lançar, e daí vai ficar só mais um livro, qual que é a diferença? A pergunta da minha dissertação foi, então, como usar para já dar um embasamento também, de repente, para os próximos usuários, para professores, ideias de como seguir adiante com isso, né? A gente pensou inicialmente em três estratégias de como que poderia ser usado esse e-book na sala de aula. A primeira estratégia é a mais simples, é talvez a mais imediata que a gente vai pensar. O professor projeta, que nem o professor Luiz fez agora para vocês, vai dando as aulas e usa o conteúdo do e-book como uma ferramenta para facilitar a exposição do assunto. Mas, então, na verdade, eu não estou quebrando com o modelo de aula. continuo sendo um modelo tradicional e eu só estou usando uma animação em vez de usar um desenho. A segunda estratégia, já um pouco ativa, ela também é um pouco intuitiva. Primeiro, o professor fala, ele usa o e-book para contar as coisinhas que ele quer falar, contar o que é na autocorda, fala tudo o que tem que ser dito e, daí, depois, ele dá um tempinho para o aluno, tá, agora você pode usar o e-book para revisar aquilo que eu disse. É uma estratégia e já é ativo, porque o aluno tem um momento em que ele pode ir naquele ponto que ele ficou com dúvida da explicação do professor, ele pode avançar, pode ir depois. E, talvez, a estratégia mais, com a maior quebra de paradigma, seria a nossa estratégia 3, que é, primeiro, o aluno chega e usa o e-book. Não sei nada, não sei, nunca ouvi falar de autocorda na vida, vou sentar e usar o e-book. Vou ver. Daí, depois disso, eu vou para a aula e o professor Luiz vai tirar as dúvidas, na verdade, vai ser um momento de interação professor-aluno para tirar a dúvida, mas o professor Luiz não vai explicar o que é autocorda, já foi explicado. A pessoa pode não ter entendido como surge, o que acontece, mas o conceito está escrito. Então, seria mais ativo nesse sentido. E a dinâmica, então, foi a seguinte, em 2010, os alunos fizeram essa estratégia nos cursos de medicina, fonoaudiologia e enfermagem. Os resultados que eu vou mostrar para vocês são os de medicina porque são com a turma maior e daí dá os resultados mais sólidos. Então, isso foi em 2010. Em 2011 e 2012, a gente dividiu as turmas ao meio e metade da turma fazia de um jeito e metade da turma fazia de outro. Uma variação interessante também foi que em 2011, a gente usou aqui o ciclo básico, o PB, os computadores do PB. Nos computadores do PB, são vários computadores na sala e eles estão bem do ladinho um do outro. Então, era um computador por aluno usando sozinho. No ano de 2012, a gente foi para o centro de computação do Instituto de Biologia. Lá, tem menos computador, só que o computador tem um espaçamento e dá para sentar dois alunos por computador. Então, isso já dá uma variável de um ensino individual ou de um ensino colaborativo com as duplas ou até trios. Em resumo, então, a gente tem uma estratégia de exposição, uma estratégia de revisão e uma estratégia de introdução, sendo que as estratégias de revisão e introdução têm uma variável de individual ou colaborativo. Para avaliar, como que a gente fez para acompanhar o que tinha acontecido? A gente começou avaliando a percepção, o que os alunos acharam e o que o professor achou dessa experiência. A gente pegou três pontos principais para avaliar com relação à percepção. o primeiro seria a qualidade do e-book, a qualidade dos casos clínicos, a qualidade das animações, se o material era bom. O segundo ponto é a estratégia de uso. Gostei do material, mas não gostei como usou. Ou gostei, era muito legal como usava, mas o material podia ser melhor. E a terceira é uma dimensão de validação, na verdade, que é coerência entre as atividades. Porque se a prova não é coerente com a aula ou a aula não é coerente com o teste, daí fica difícil de avaliar a estratégia porque a incoerência da disciplina pode estar afetando a estratégia. Então, a minha conclusão é equivocada. O meu objetivo aqui é que a coerência seja sempre muito boa para eu poder assumir como verdade as outras conclusões. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, aqui, ah, mas dá para eu falar depois. Continuando na ideia da percepção, então, o que aconteceu? No ano de 2010, que era aquela ideia tradicional, o professor dava aula usando o e-book. Material muito bom, estratégia de uso muito boa, coerência das atividades muito boa, fantástico, vamos continuar assim. Mas não, a gente resolveu mudar. Aquele pessoal que usou o e-book sozinho, sentado sozinho no computador para revisar a aula. Animações e casos clínicos muito bom, a gente acabou bifurcando essa variável no ano de 2011, tornando um pouquinho mais específico a percepção, mas está refletindo a mesma coisa que o material utilizado aqui. Estratégia de uso também muito bacana e a coerência das atividades boa. Ah, legal, funciona. Pelo menos os alunos gostam. E aquele pessoal que usou o e-book como introdução. Material muito bom, coerência das atividades boa, mas a estratégia nem tanto. É, eu não gostei. Foi complicado e mesmo durante o uso, a gente teve alguns enfrentamentos, os alunos que falavam, olha, eu não estou gostando disso, eu não estou aprendendo, o professor não quer dar aula, quer que eu venha, fique aqui usando o computador, depois ele quer lá e só quer responder a minha dúvida, não quer me explicar, o que está acontecendo. E daí, no ano seguinte, a gente insistiu, mesmo com a percepção, a gente falou assim, não, uma turma não é suficiente, vamos insistir mais um pouquinho. Daí vai, aquele pessoal que usou o e-book como revisão colaborativa. de novo, material bacana, estratégia de uso bacana, coerência bacana, então, acho que usar como revisão realmente é uma coisa boa. E aqui, o pessoal que usou o e-book como introdução, só que colaborativo, já melhorou aqui a percepção dos alunos com relação à estratégia, já chega no que a gente chama de zona de conforto. Duas interpretações que a gente assumiu para esse resultado. Um, realmente usar de forma colaborativa torna a situação mais agradável e daí é melhor e o aluno tem uma percepção melhor. Ou, o fato de eu saber que o aluno do ano anterior fez uma coisa muito parecida e deu certo, diminui o meu bloqueio com relação a essa estratégia. E daí, eu tenho menos barreiras para romper, eu vou de peito mais aberta, de cabeça mais aberta para essa estratégia. E daí, eu tenho uma percepção melhor dela. São as duas possibilidades talvez conjuntas. E a gente, bom, vamos conversar, só dados, só instrumento de percepção, que é aquela coisa que você pergunta, eu concordo, eu discordo, muito rígido, vamos fazer também entrevista, conversar com os alunos. E, de fato, a gente ouviu os relatos de resistência. Por exemplo, esse aluno aqui. Eu acho que todo mundo consegue ler ou é melhor eu ler? Vou dar um tempo, então. Esse é um aluno que usou como introdução, ele estava com invejinha do outro que usou como revisão. E esse aqui. Ou seja, eu quero na aula ou eu quero aula com o professor Luiz? O e-book é ótimo, dá para usar em casa, eu estudo ali em casa. Na aula, Luiz, dá aula, né? Mas a gente também teve relatos de adaptação. Essa aqui é uma aluna que usou como revisão. Ela falou, é, no começo foi difícil, mas eu aceitei o desafio e foi legal. E essa aqui é uma aluna da Fono também, que a gente conversou com ela já depois, numa outra parte da disciplina, quando volta à aula tradicional, porque ainda não tinha os capítulos do e-book relativos àquela aula não estavam finalizados. Daí ela falou isso aí. Daí é tudo que a gente quer ouvir, né? Porque, ah, então quer dizer que ela gostou, ela se adaptou e quando foi para a aula tradicional ela falou assim, que sacanagem, né? E do professor Luiz, que também é um lado a ser levado em consideração, a satisfação do professor com a estratégia de aula. O que o professor Luiz falou sobre isso numa entrevista que eu fiz com ele? E eu acho que esse termo que o professor Luiz usou é o termo-chave de corresponsabilidade e de importância frente aos alunos. Se o professor, ele está ali para tirar dúvida, ele não está ali para ficar repetindo coisas que às vezes os alunos já sabem. Ele se sente mais importante ao poder tirar uma dúvida do aluno e não ficar falando, falando, falando sem saber se o aluno está entendendo ou não. A atividade docente deve ser mais prazerosa quando você olha no olho do aluno e sabe que ele entendeu. Porque numa sala de aula aqui, nesse momento mesmo, eu não tenho certeza que vocês todos estão entendendo o que eu estou falando. E daí tem uma colocação que acho que resume tudo isso, que é que a oposição diante de movimentos de inovação ou mudança na estratégia de aula é frequentemente esperado mesmo quando são propostas inovações que remetem a acordos pedagógicos estabelecidos nas últimas décadas do século XX, o aumento da responsabilidade dos alunos, o estímulo ao desenvolvimento do raciocínio crítico e a mudança do papel do professor como transmissor de conhecimentos. De fato, o ensino ativo que é isso que a gente está buscando com essa atividade de hoje, buscar a atividade ativa é bom ter em mente que o aluno vai resistir. Ele tem uma noção tradicional, ele está confortável e o aprendizado ativo vai tirar o aluno da zona de conforto. Ele pode ter resistência a isso, acho que vale a pena insistir. Acho que é isso que é o recado. mas a gente não ficou só na percepção, a gente falou assim, será que isso teve, às vezes é desconfortável e não vale a pena, daí realmente não vale a pena, mas às vezes é desconfortável mas tem um bom resultado. Então a gente também fez um acompanhamento cognitivo. O que a gente fazia? Em todas as aulas tinha um pré e um pós-teste, verdadeiro ou falso, coisinha sobre a disciplina. Com base no índice de acerto no começo e no final, a gente calculava o que a gente chama de ganho normalizado de reiki. é uma formulazinha que é o ganho que o aluno obteve baseado na nota dele de pós-teste menos a de pré-teste dividido pelo ganho máximo possível que seria se ele chegasse na nota 10 no pós-teste. Esse ganho ele é indicado através desse gráfico que vão ser retas quanto maior o ganho maior o ângulo da reta, quanto menor o ganho mais agudo o ângulo. e aqui estão nossos resultados das estratégias. Daí fica, poxa, não valeu a pena, hein? Porque a estratégia tradicional ou aquela estratégia em que o aluno revisava em dupla eram aquelas de melhor ganho. As outras estratégias tinham um ganho médio e essa aqui quase que um ganho baixo. Poxa, não valeu a pena. Mas vamos olhar outras coisas. A gente olhou também resultado de prova, que são as avaliações somativas. Aquela prova que vale nota, que é o que vai para o CR do aluno, né? E está aqui. As estratégias, a melhor das estratégias foi melhor que a pior das estratégias. Tudo bem. Mas, de um modo geral, as estratégias não tiveram uma variação significativa. Ou seja, nenhuma das estratégias afetou o desempenho dos alunos realmente nas provas. É, não parece estar valendo a pena o ensino ativo, né? Mas o último resultado acho que é o que vale a pena. Que é o de médio prazo. A gente pegou esses alunos seis meses depois, o que eles lembravam daqueles conhecimentos? E está aqui. A estratégia passiva, perdão, a tradicional mais confortável teve o melhor, menor retenção. E a ativa, uma tendência a maior retenção. Que eu acho que é o que o professor Rodolfo mostrou lá no curso de cinco minutos. É o objetivo e a retenção. Então, talvez, a graduação desse aqui desse pra explicar em três minutos, esse aqui se demorasse quatro. Já é alguma coisa. E daí, então, em resumo, qual que foi as conclusões aqui do meu trabalho, da minha dissertação de mestrado? Que o e-book foi utilizado de forma coerente, que foi observado uma resistência às estratégias que desconstruíam o modelo de aula expositiva e que aquela estratégia que tinha a maior quebra era aquela que tinha a maior resistência. Por outro lado, ela foi a de maior satisfação para o professor. Para a cognição imediata, as estratégias tradicional ou colaborativa como revisão foram as melhores. Mas, não teve variação na nota da prova e como retenção as ativas foram as melhores. A interpretação, assim, acho que a analogia mais simples de resumir isso é assim. Nesse momento que a gente está aqui, que é uma palestra, o objetivo é simplesmente expor o conteúdo. Ninguém espera que vocês saiam daqui sabendo tudo sobre aprendizado ativo ou lembrando cada detalhe da minha dissertação de mestrado. Então, acho que a gente está fazendo de um jeito bacana. Isso positivo. Vocês vão ter um ganho imediato, eficiente, mas a chance de esquecer é grande. Agora, se esse assunto é crucial para a vida de vocês e tem que ser mantido, vocês vão ter que ter um aprendizado mais ativo em cima desse assunto. a palestra não vai ser suficiente. O modelo de aprendizado, então, ele deve ser coerente com o objetivo. Se o objetivo é simplesmente uma exposição, não tem porquê investir tempo no aprendizado ativo. Mas, se o objetivo é retenção, é ganho significativo, daí o aprendizado ativo vale muito a pena. E é basicamente isso. Agora, a Mainara, que a gente chama de Nara, e às vezes é difícil de falar o nome inteiro, vai vir contar um pouquinho sobre algumas modificações que foram feitas após a minha dissertação. de verão. Por favor. Por favor. Qual era as diretivas que você estava aos alunos para utilizar o e-book na aula? Ou seja, você falava hoje temos esse tópico. E eles ficavam no... Você vai falar a lei? Ela arrasa. Lógico. Você conseguiu falar com os alunos por que o estágio resistente? Sim, a resistência dos alunos era justamente o desconforto, o medo de ir mal na prova, a sensação de que o Luiz não estava dando aula, a sensação de que eles não estavam aprendendo, tanto que passou a prova e eles foram tão bem contra a outra turma, passou tudo. Aliviou, ficou tranquilo, mas assim, é muito medo. medo de não estar... Porque é aquela ideia da corresponsabilidade, porque com a estratégia ativa, se ele for mal na prova, ele sabe que é porque ele não usou bem o e-book naquele momento. Se ele vai mal na prova numa aula tradicional, ele pode botar a culpa aquele professor e é muito puro e eu não entendo o que ele fala. Daí é fácil botar a culpa no professor e você fica bem. Então, essa noção de corresponsabilidade tem muito a ver com a resistência ao ensino ativo. E ele, eu acho assim, tem uma outra coisa, ele vem para a universidade para ser entretido. As aulas, os alunos pedem para dar aula, porque eles acham que você está lá para dar aula, não para ter a dúvida e ajudar o aluno. Tem uma predisposição do que ele vem para fazer na universidade. Ele teve um cursinho que só fez isso, ele chega aqui, ele vai querer não... E acho que assim, outra coisa que é significativa nesse sentido é o processo do vestibular, porque se no ensino médio ele tem aulas expositivas e o vestibular seleciona os que tiveram melhor proveito da aula expositiva, então a gente acabou de fazer um processo de seleção natural em cima daqueles que são adaptados à aula tradicional, e não aqueles que são adaptados à aula ativa. Então, esses dados aqui, eu estou usando uma amostra populacional de indivíduos adaptados à aula tradicional, não de indivíduos adaptados à aula ativa. E isso é uma quebra para eles, que também é desconfortável. Bom, gente, a gente vai falar um pouquinho agora de uma proposta ativa mediada por clickers. O clicker, que é um dispositivo eletrônico simplesmente. Isso aqui, daqui a pouquinho a gente vai entender melhor. A gente vai falar um pouquinho sobre avaliações formativas e algumas percepções. Eu ingressei em todo esse esquema pelo PED, pelo programa de estágio docente que dá Unicamping. Eu trabalho na bancada, eu não sou da linha de ensino do professor Violim, mas eu sempre gostei de ter esse pezinho mais para cá. Então, eu fui quase que imperceptivelmente me aproximando dessa área para conquistar esse lado também. vocês vão ver só. O que acontecia é que logo que eu ingressei aqui na Unicamp, a Marília, ela era a PED e ela fazia essas percepções e diagnósticas e formativas e somativas, todo tipo de avaliação em papel. Papel, gente. Então, era assim, quando a gente chegava no laboratório, a gente tem uma salinha que eu acho que é dessa carteira até a carteira do professor Violim. Essa é a mesa da Marília. No primeiro dia de aula, eram 120 papéis da medicina. Aí tinha fono, mais 60, aí tinha enfermagem, mais 60, aí a gente tinha uma mesinha. De repente, depois de três semanas, a minha mesa estava repleta e aquele caderno de protocolo que eu precisava para fazer o Assemblote, cadê? O único jeito da gente conseguir diminuir um pouco esse transtorno todo foi utilizando o clicker. Vamos por partes. Eu ingressei, então, em 2013, no programa de Biologia e Celular e Estrutural. Comecei também o PED-PAD e, nesse momento, o Violim falou assim para mim, entendi, você quer ir mais do que para a área de bancada, você quer entender um pouquinho de ensino. Falei, é. Ah, então, você pede. Eu falei, tá. Ó, só que é assim, a minha aula é um pouquinho diferente do que você está acostumada, eu acho. Falei, tá. Eu trabalho, principalmente, com o que eu chamo de instrumentos de validação. Sabe aquela papelada toda do Marília? Então, isso daí é importante. E tudo bem. Ele começou a me falar sobre um processo, que a gente ia passar por um processo juntos. E ele falava assim para mim, a todo momento, a gente precisa decidir e definir os objetivos de aprendizagem. Ou seja, estruturar de forma consciente o processo educacional. então, comece a oportunizar mudanças. Tá, entendi. Tá, processo. O que quer dizer isso? Quer dizer que você precisa de planejamento, menina. Então, vamos lá, você vai ter uma aula amanhã, qual é a sua escolha do conteúdo? Quais procedimentos você vai usar? Que atividades? Quais os recursos que você tem disponível para aplicar alguma estratégia, se você quer aplicar alguma estratégia? Mais do que isso, qual é o instrumento de avaliação? Por quê? De repente, eu estou aqui falando para vocês o tempo todo e desde o momento que eu cheguei aqui, vocês entenderam patavinas do que eu estou querendo falar. Então, a gente precisa saber se a gente realmente está alcançando o pessoal. Tá legal. Chegou um momento em que ele falou assim, a gente está no momento do processo de ensino em que a gente tem algumas entrevistas. Tá tudo muito legal, muito bom, estou gostando, mas alguns alunos estão falando de um ponto que a gente não pode simplesmente ignorar. Olha lá, olha na fome deologia feminina, 20 anos. Decorar. Por quê? Era um pré-pós-teste com verdadeiro ou falso. Então, eu tinha um conceito, uma afirmação e ele falava é verdadeiro, é falso. verdadeiro, falso, inseguro, enfermagem, masculino, 18 anos. E daí, vem aquela assim, né, para rachar o coco. Péssimo, antigo, inadequado, não gostei, não gostei mesmo. Muda isso aí. para corresponder a esse quadro, a gente começou a pensar como que a gente ia fazer isso. A gente queria simplesmente uma forma de avaliar o que o aluno sabia até então situar o aluno. Olha, o diagnóstico que a gente tem, a avaliação diagnóstica, é que você está preparado para essa aula a partir de onde eu quero começar. Ou então, não, eu vou ter que regredir um pouquinho para você conseguir a partir daqui e para frente. Vamos lá comigo. só que a gente não sabia outro jeito de fazer isso sem ser verdadeiro ou falso. Era a maneira mais fácil. Claro. O pós-teste, a gente fazia nos 10 minutos iniciais da aula. E a ideia do VF é que não podia consumir mais de 10 minutos, né, porque... E o pós-teste vem no final da aula, também com 10 minutos. Então, essa foi a ideia do verdadeiro e falso. A gente achou que estava batendo um diagnóstico inicial e o resultado final. E aí, os alunos falaram, não, mas isso aqui é péssimo. Mas se a gente não tivesse perguntado, né, os alunos... Desculpa. É, sim. E veio uma proposta. Que modelo que a gente vai usar? A gente está acostumado com o verdadeiro ou falso? Isso não está bom? A gente não está fazendo nenhum tipo de análise diagnóstica? Depois, também, a gente não está fornecendo nenhum tipo de análise informativa? Ou seja, a gente não sabe onde o aluno chegou? A gente não sabe como o aluno está saindo? A proposta veio lá de 1956 e foi sendo reformulada, revisada, 2006, que é a velha teoria de Bloom. Velha, mas muito atual. Que é realmente uma escadinha que se sobe conforme você aumenta uma complexidade. A complexidade do conhecimento que você quer aliciar para o seu aluno. Nessa proposta, um principal objetivo é que você primeiro defina os objetivos educacionais. Onde você quer começar? Como começar? Quanto eu posso ir com o meu aluno? Esse modelo, a gente achou que casava bem com uma maior estruturação e aliar os recursos imagéticos que os alunos pediam nas entrevistas. Além disso, era um pouco distoante a gente ter um material como um e-book que tinha animações, que tinha casos clínicos, que era dinâmico e de repente a gente não tinha nenhuma figura para mostrar na hora que a gente ia fazer uma análise diagnóstica. Então, começou assim. A gente pensou, a gente vai ter que fazer um palco. O que é um palco? A gente vai ter que alicerçar o nosso aluno de várias ferramentas para que ele consiga todo mundo juntinho e caminhando. Ou então, se não caminharem juntos, cada um no seu tempo, mas que consigam chegar. esse quadro todo, um plano de aula, um cronograma, estudo, a gente vai falar de tudo isso pouco a pouco. Mas é mais ou menos essa complexidade que a gente atingiu. E é, eu imagino, espero, que como o PED eu consiga ter contribuído um pouquinho na hora de executar. Ah, o plano de aula, professor, vamos fazer tal coisa? Vamos colocar o teu objetivo? Vamos diminuir essa cobrança? Você acha que é realmente importante? Ou então, o cronograma, vai dar tempo? Você quer pôr um pré-teste, um pós-teste, você quer dar aula, aí você quer fazer um outro tempo? Vamos lá. A primeira coisa que a gente pensou é um plano de aula. Do que vai ser a aula hoje? Ah, vai ser de gametogênese. É, feminina ou masculina? Ai, pode ser as duas? Ah, mas como é que a gente vai dar isso? Então é, começa a especificar o objetivo, e um objetivo que seja entendível pelo seu aluno. eu vejo muito professor que me disponibiliza um plano de aula em que ele tece objetivos para ele mesmo. Eu não sou pedida para falar o que é mais adequado, mas eu sempre fico pensando que os objetivos do professor são inalcançáveis para mim. A gente começou a usar verbinhos que realmente situavam mais o aluno sobre qual condição que a gente queria que ele chegasse. Então é, vamos tentar associar, depois vamos tentar demonstrar, depois vamos tentar desenhar ou formular ou julgar? Vamos por partes. Esse plano de aula, todos os planos de aula de todas as aulas que a gente foi ministrando, a gente foi colocando no Teleduq. A gente foi alimentando essa plataforma e o aluno, quando tinha que estudar para a prova, abaixava o plano de aula, ah, gametogênis, eu preciso saber o que é um gameta, eu preciso saber o que o gameta faz, eu preciso saber no final se tem alguma modificação nesse gameta, o que eu espero disso? É por partes. Às vezes o aluno abria um livro e ele via tanto assunto com o relato, ainda mais na área da saúde, biologia, enfermagem, medicina, tem uma hora que o livro fica tão denso que um aluno não sabe se ele realmente precisa daquele conteúdo todo. Às vezes quando você especifica para o aluno as palavras-chave, os objetivos que você quer atingir com ele, fica mais fácil. Ah, eu vou ter que dar uma aula diferenciada para cada curso? É aconselhável, né? Eu espero como bióloga não sair aqui com uma formação de médica. Um cronograma de aula. Ah, então a gente vai fazer assim? Você vai chegar, então, a manara, na aula, com aqueles pacotes de clicker, é, como assim com pacotes de clicker? Antes arranjou o clicker, gente. É assim, existe a possibilidade de você fazer esse empréstimo. Existe uma burocracia, você pode fazer isso. No caso do professor Violinho, não é professor? Ele queria ter uma pacote de clickers para ele. Ele queria ter essa mobilidade de, ah, eu vou dar uma aula, eu vou dar um curso, eu quero poder levar os clickers comigo. É isso, professor? Ele queria ter a certeza de que aquele clicker, o número 1, estava relacionado com o RA do aluno da lista da DAC. Para que depois no software, a gente pudesse computar o que eles fizeram. Então, minha primeira atividade como pede era bem assim. Baixa a lista da DAC. Baixei. Agora, você atribui cada RA a um número de clicker. A um número de clicker? É, por exemplo, esse é o 001. Vai lá e etiqueta, tá? Etiquetei. E o aluno tinha uma lista disponível também no ensino aberto ou impressa na hora. Ia lá, tatatatatá, um, é meu. Colocava no pescoço e ficava com ele até o final da aula. Tudo bem? Então, vamos lá. Nesse tempo aqui, cinco minutinhos, todo mundo vai lá, pega o clicker, tá? Aí, eu vou dar uma saudação, vou perguntar sobre tempo, vou, né, tipo de tempo. Vou fazer uma conversa inaugural. Vou fazer um pré-teste. Tudo isso aqui, em dez minutos? É, tem que dar dez minutos. Que neurose, professor, é? Dez minutos? É, dez minutos. Aí, depois desse tempo aqui, eu vou entregar o roteiro de aula. O que é o roteiro de aula? A gente vai ver daqui a pouquinho. Depois disso, eu vou fazer minha aula expositiva, vou falar de implantação. Discutir umas questões, e aí, até finalizar a aula, e fazer o pós-teste. Daí, variava nas ferramentas que a Marília mostrou, que estratégia que a gente vai adotar. O aluno vai começar a aula, indo para o e-book, é um tipo de abordagem. O aluno vai para o e-book, aqui, depois que teve essa introdução, outra estratégia. Como são 120 alunos na medicina, é muita gente. É favorável que você fique com 60 alunos para fazer uma coisa, os outros 60, outra coisa. Ah, mas esses 60 alunos que foram lá para o e-book, que foram desse software, eles vão ficar sozinhos? Não, eles sempre estavam com uma ped, e com um professor associado. Não é, professor? No caso, a professora Lúcia, que também dá em biologia. Então, é, nas primeiras aulas, eu ficava assim no relógio. Não era tempo, mas dava. Lógico, isso depende do professor. Cada um tem um estilo. Esse foi o estilo do professor Violinho. O que tem sido dirigido? Era realmente um papel, a gente entregava impresso, também carregava no Teleduq, depois, se alguém perdesse. Nesse papel impresso, a gente vinha com conceito mesmo. A metagênese masculina, ou espermatogênese, é o processo de diferenciação, pelo qual as células germinativas, primordiais, origina espermatozoides, é conceito. Às vezes, a gente peca muito, e não dá um conceito para o aluno, e ele acaba se perdendo na matéria. Às vezes, a gente acha que é uma coisa muito simples, e todo mundo sabe o que é espermatogênese. Ah, vai lá fazer o gameta. Não, mas não é só fazer o gameta, tem que estar apto para a fecundação, isso é importante. Põe conceito. A gente colocava algumas questões também. O aluno precisava entregar? Não. Mas, principalmente, na hora que eu dava uma monitoria, pede, o aluno ia lá comigo com a folhinha. Então, essa questão aqui, não tem mais sentido, hein? Aí você explica. O que mais? A gente vai coletando relatos, para ver se a gente não estava ficando louco, né? Primeiro, vou mostrar os relatos quanto ao cronograma que a gente estabeleceu e o plano de aula. Vamos lá. Vamos ler. Enfermagem feminina de 18 anos. Eram enormes. foi afunilando mesmo. Medicina, 2013, feminino, 20 anos. Atada, transcrição de conceitos. Existem jeitos e jeitos de dar aula. Mas tem muito aluno que sofre muitas vezes com uma velocidade um pouquinho mais acelerada do professor, e é falando muito rápido assim, ele tenta perceber tudo, e não dá certo. Perde a mão. Não dá certo. Então, é, na maioria das vezes, quando você disponibiliza lá um conceito, não volta slide. Não, não precisa ficar voltando slide. Sabe, o aluno já tem um recurso a mais. Tá legal. Então, a gente obedeceu um turno de aula, esse plano teve um cronograma associado, o estudo dirigido tinha os objetivos que a gente destacou nesse plano de aula, a gente obedeceu uma estratégia de aula. Daí, a Marília falou um negócio de pré e pós-teste. Então, é assim, né? O aluno chega para a aula, a gente vai fazer uma avaliação diagnóstica, um pré-teste. Como assim? Prevém que passo ele está. Inclusive, dá um feedback para esse aluno de que passo ele está. Depois, ele vai ter aula, junto àquele estudinho dirigido, que ele vai poder consultar. E depois, ele vai fazer uma avaliação formativa. Não vale nota. É só para formar mesmo. Um pós-teste. O clicker ajudou muito a gente nisso. Primeiro, porque, graças a Deus, livrou a minha mesa do que levou o rotamento de papel da Marília. Segundo, que a vida ficou mais fácil. Terceiro, porque era em tempo real. Olha só. A partir do momento em que eu começo a utilizar o clicker, o aluno tem opções. Ele digita uma opção, computa já no computador. Está lá para a gente ver se ele acertou, se ele errou. Uns cinco minutos iniciais, o professor vai lá rapidinho. Gente, cinco minutos para vocês se acomodarem. Olha, eles erraram muito essa, erraram muito essa, tá, eles não sabem o que é gametogênese. Eles não sabem o que é gameta. Não, gameta, é, não sabem o que é gameta, não sabem o que é célula. Não, não sabem o que é célula. Como é que eu vou voltar na minha aula, vou me replanejar aqui rapidinho, para conseguir abordar isso. Então, aí você não começa mais no vácuo de não saber o que o seu aluno tem para te oferecer. A gente acabou utilizando o clicker, não como o propósito do ensino ativo, mas como uma ferramenta para se chegar ao ensino ativo. Vamos ver porquê. A gente começou a formular questões que foram um pouco avançando nos níveis de complexidade que a gente queria cobrar do aluno. Então, as questões eram simples na maioria. A imagem a seguir, relaciona uma imagem, e aqui, quatro ou mais conceitos, quatro ou mais teorias, nomes. Está relacionada a qual teoria? Ah, o aluno lê. Olha, eu acho que é um. Clicou um. Computou. A gente sabe quando tem um número exato de alunos que já responderam. Aparece no cantinho. No pós-teste, o professor mostra para o aluno o quanto ele realmente acertou ou errou. Então, vamos fazer de conta que a gente está no final da aula. Isso aqui é um pós-teste. Vocês tiveram tempo para responder, vocês apertaram o seu clicker, computou. 94% dos alunos responderam teoria prefermista. Está certo. Ah, mas teve um 5% que foi para a epigênese. Gente, o que é a epigênese? Acaba com a dúvida. Não vai com dúvida para casa. Tenta resolver agora. Não deu para resolver agora? O aluno deu uma viajada, teve que sair antes? O nosso modelo de monitoria era assim, Enquanto o Luiz mostrava os resultados do pós-teste, na monitoria, eu mostrava para ele os resultados do pré-teste. O pré, que era feito logo que eles entraram em sala, sem ter tido contato com o assunto. Vira e mexe, davam os resultados do tipo 100% na teoria sintética. Era aquele momento da monitoria em que os alunos ficavam erraram. O que era a sintética? O que é a performista? Por que está certo? E é, esses testes todos eram baseados em pontos muito chaves. Se o aluno realmente conseguisse acertar esses pontos, fosse embora para casa sem nenhuma dúvida, é o que a gente quer que ele saiba de embriologia. Fechou. Depois a gente começou a relacionar imagens com palavras e fazer uma sequência para o aluno conseguir descobrir. Vai ficando um pouquinho mais complexo e o aluno vai ter que raciocinar mais um pouquinho. Então, vamos lá. A combinação falsa. B, o que é B? Meiose mais 1 barra 2. Onde que está o 1? Onde que está o 2? Está certo? É aqui que acontece a meiose. Quando o aluno acertava 92%, a gente já falava, nossa, legal, vamos ver por que vocês aqui erraram essa. E assim, sempre indo para frente. Existiam momentos em que a gente não tinha auxílio imagético. A gente simplesmente pedia para eles relacionarem 1, 2 e 3. É, relaciona mesmo. muitas possibilidades. É só que a gente apontou. Muitas vezes, na monitoria, o que acontecia era, ah, professor, você me falou que essa aqui é a certa, não é? É. Mas por que isso daqui é errado? Ah, por causa disso, disso, disso. Ah, mas se eu colocasse C mais 2, mais 2, estava certo, não estava? É, estava. É. Eles gostavam de construir esses raciocínios. E às vezes, eles construíam raciocínios que eram pesados até para a gente, que a gente ficava, nossa, pera, é, é. E é complicando. E quando um aluno conseguia ultrapassar o critério da embriologia e conseguir estabelecer um raciocínio válido e realmente acertar essa questão, é, a sala celebrava. Porque a gente estava cobrando mais do que realmente só a embriologia. A gente estava forçando eles a ter um raciocínio. Mas sempre era assim, a maioria era, a maioria eles acertavam. A gente começou a perceber também que tinha muito aluno que sofria de um mal, de dois maus, na verdade, dois maus. Um era a misconception. Muitas vezes você dava para ele a teoria e ele falava, entendi. Então, é assim, o, 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 por exemplo, os monosigóticos, quando você tem dois filhos ao mesmo tempo, né, o que aconteceu é que mais decimiotasóide entrou. É? Não, não, não é. Onde você aprendeu isso? Ah, tinha uma questão lá na minha, no ensino médio. Falava isso, não é isso? Ou então, a gástrola. O que é a gástrola? Vocês não falam de gástrola aqui na biologia humana. É, a biologia é muito diversa e existe realmente um degrau afundado entre o ensino médio e o ensino superior. No ensino médio, o aluno, principalmente para esta medicina, que é para esta fonodiologia, enfermagem, ele é colocado com termos de mamíferos. É geral, você precisa generalizar, mas na hora que ele entra na faculdade, a gente adapta isso para a terminologia dos livros didáticos. que na maioria das vezes é uma terminologia mais humana. Então, o aluno fica muito perdido nesse meio termo. Ou mais do que isso, mais do que uma misconception, você fala para ele, gametogênese é o processo, não, 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 não. Ele anota. Gametogênese é A mais B mais C. Na monitoria, você fala, gametogênese é C mais B mais A. Ah, não, 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 o violinho falou outra coisa. Não, estou falando a mesma coisa. Não. Não está. Ele falou outra coisa. Então, a gente começou a perceber que os alunos, eles também tinham uma dificuldade muito grande em interpretar frases que eram homólogas, que eram muito similares. Problema de entendimento mesmo. Daí, a gente começou a jogar questões de princípio. Como assim? Eu só tinha uma afirmação. Essa afirmação estava sempre correta. E vinha aqui três princípios. Três princípios corretos. Mas qual deles se aproximava mais disso daqui que eu estava afirmando? A maioria errava essa questão. É muito difícil você alcançar do aluno dissertativas que realmente sejam contundentes e que realmente sejam diferentes do que o professor vomitou. É muito difícil isso. sempre dava certo? Sempre era essa coisa chata de imagem, de a relacione. Não, às vezes a gente brincava um pouco porque é importante se divertir também. E às vezes a gente colocava umas tirinhas engraçadas. Por exemplo, essa. Dá para ler, gente? Vou ler lá, ó. São espermatozoides. Todos somos campeões. E isso desde a fecundação. Afinal, são milhões de espermatozoides lutando para entrar no óvulo. E apenas um consegue. Nessa hora, nós temos nossa primeira lição de política. Para um se dar bem, milhões de outros se dão mal. Muito mal. legal, né? Legal essa interdisciplinaridade. E dá para você tirar disso questões bem legais. Por exemplo, a luta sugerida no segundo quadrinho da tirinha compreende a passagem de três barreiras. A corona, a zona pelúcia, a membrana, com o auxílio da única arma que o espumatozoide possui, o acrosoma. É, olha que legal. Mudou um pouco a linguagem, ufa, sabe? A gente ficava feliz quando nesse nível de questão, nessa compreensão toda, o aluno ainda conseguia triunfar e acertar. A gente ficava muito feliz. Muitas vezes, a gente também relacionava com o professor Luiz é médico, casos clínicos a questões de embrologia. Vamos retomar, vamos lá para a teoria, teórico prático. Muitas vezes, os alunos acertavam. Mas também tinha vezes em que os alunos erravam enormemente. Era o momento do professor voltar e tentar de novo. E assim ia, gente. Aliando recursos, recursos e recursos. Seja infográfico, sejam imagens, sejam animações, sejam tirinhas. Sempre tentando deixar um pouquinho mais dinâmico. E é, com esse feedback imediato, que mais do que imediato, é anônimo. A gente sabe da computação lá no final, mas ninguém sabe quem que é esse 14% aqui que errou. o aluno, ele fica mais ousado, ele dá a resposta. Às vezes, na monitoria, ele dá a mesma resposta. E às vezes, ele fala, eu não concordo. E aí, você escuta. Às vezes, a gente reformula o teste. Tudo bem? Alguns relatos sobre isso. Eram outras combinações mesmo. Eles já tinham visto aquilo no pré-teste, o pré-teste já tinha falado para eles quais eram as palavras-chave, já tinham acertado ou não no pós-teste. Lá no PED, na monitoria, eu tinha reforçado isso, eles queriam brincar agora, eles queriam fazer mais de uma possibilidade. Olha lá. Enfermagem feminino, 18 anos. Não curti. Eu entendo a proposta, mas eu não sou muito ativa e nunca tive esses modelos de aula. Acho interessante, mas dá medo. Essa aluna, ela foi muito bem. Inclusive, ela foi uma dos alunos que mais acertou. Mas é, ela tinha muito medo. Muito medo mesmo. Antes, a gente começar com esse modelo, a gente fez uma brincadeirinha com eles com slides hipotéticos, do tipo, bandejão, onde fica o bandejão, vamos relacionar. É, eles foram treinados para isso, mas eles tinham medo. fazem falta. Fazer falta. Decorar termos é uma coisa que é complicada com o aluno de hoje. Hoje tem Google, joga a palavra no Google, define dois pontos. então é complicado mesmo. Você tem que arranjar outras fórmulas para ele conseguir assimilar aquele conceito, decorar aquele termo e fazer daquilo uma brincadeira. Tá legal. Acabou, né, gente? Pelo amor de Deus. Não. A gente inventou ainda de fazer o que a gente chamou de questão de aplicação. Que era uma coisa mais aplicada mesmo. Como que a gente ia fazer isso? Era esta classe? Era esta classe. Fazia quem queria? Fazia quem queria. Era formativo, então? Era formativo. Não tinha punição. A gente enviava um Google Docs. Todo mundo sabe o que é o Google Docs? Enviava. Selecionava os alunos, a gente fazia em grupos. Principalmente porque eram cento e poucos alunos, né? Cento e vinte, reduzir para sessenta, pelo menos já era uma dádiva, né? E as respostas, a gente dava individualmente. Então, era assim. Aqui eram três alunos, tá vendo? A postagem que elas realizaram foi nesse dia, nesse horário. A gente tinha todo um plano de problematização que envolvia, no caso, um caso clínico da paciente Jennifer. E a gente queria saber que conclusão ela tirava daquilo. você vai se relacionar com o paciente um dia. Que conclusão você vai tirar? O que você vai aconselhar esse paciente? Com todo o critério, com toda a seleção do professor Luiz, com toda a orientação, a gente fazia um comentário individualmente para o que eles tinham respondido. Às vezes, a gente tentava propor outro direcionamento. Entendi. Mas e se fosse o outro caso? Nesse caso aqui, volta ali, a gente pedia para o aluno se colocar na posição da paciente, é isso? Exato. Fazer o depoimento. Então, na posição de Jennifer, o que você faria? Você adiaria a gestação, faria um aborto, enfim. E é tão lindo que os alunos exporem assim, avaliando o caso de Jennifer, não, não, eu quero saber você, para essa linguagem, você é eu. Bom, eu ficaria muito triste porque as pessoas têm dificuldade em se colocar na situação do paciente e fazer o depoimento, né? E depois você quer lá na frente que o médico seja um cara humano, ético, não foi nada para isso. Quer dizer, era a Jennifer, ninguém conseguia se colocar. Não, se fosse a Jennifer, ela deveria, ela, né? Não é eu, é ela. É super interessante isso. Essa situação não é minha. Não é minha, né? Né, gente? Teve relatos também sobre isso? permitem mais de um posicionamento. Tudo bem, gente? Claro, também tinha assim, é uma exigência extra, é? Discussão em grupo. Quando você vai fazer uma discussão em grupo com uma classe de 120 alunos, um tempinho reduzido de 50 horas, 50 minutos, 50 horas é bom, hein? 50 minutos de aula. Difícil. Tem que aprimorar isso. Quando não dá, tem que achar outra solução. e, obviamente, é muita matéria, muito pouco tempo. Esse cara vai ser punido? Não. É uma avaliação formativa. A gente quer ver se a gente consegue sempre trazer esse aluno para a prova com o máximo que ele pôde conseguir assimilar. Mas se ele não quiser embarcar nessa onda, se ele não quiser ter um clicker, se ele não quiser responder, ele decide isso. E como não dá para escapar, as avaliações somativas, que é a nota final mesmo, que é aquilo que vai contar no CR do aluno. Nas avaliações somativas, na maioria das vezes, mesmo na minha graduação, é difícil você ver um professor, os professores assumem do mesmo lado. Eu divido em dois tipos de professores. Aquele professor que cobra conceito, e quer saber se você realmente teve o conhecimento básico, alicerçado, e aquele professor que está tomando um cafezinho lá e fala assim, ó, encontrei essa questão, eu não consegui resolver. Vou pôr na prova. Sério? Não, sabe, a prova não é, imagino eu, que não seja o lugar de você começar a testar o seu aluno para um novo conhecimento. É o local de você ver se você realmente conseguiu passar para o aluno aquilo que você deu. se ele assimilou, se você teve sucesso, se foi efetivo. E a gente só pode chegar num momento de cobrar um pouco a mais do aluno na prova porque ele fez o formativo lá atrás e começou a achar as questões muito simples de prova. Então, é, a gente fazia o contrário do pós e do pré-teste. No pré-teste e no pós-teste, muitas vezes a gente não dava as opções que ele tinha que escolher A, B e C. Então, faz para a gente uma opção que seja verdadeira? Relaciona esse Azinho com esse Zinho e com esse Zão e me fala essa combinação é verdadeira. Faz o teste para a gente. Relato sobre as provas. Não ficava na mesmice de só cobrar decorebas. base para o próximo passo Enfermagem feminino de 18 anos Extrema dificuldade Digo como bióloga O professor ele sempre colocava os livros básicos que o professor mostrou como texto referência padrão e vira e mexe a gente ficava tá, mas e a comparada e o comparativo cadê? Ah, tem pouco livro vamos pegar mais um, mano? Mas eu sou bióloga É É extenso Você tem que pôr objetivo você tem que rumar o seu aluno para o que você quer que ele realmente tenha Então, o palco é tudo isso? É tudo isso É o jeito que a gente está fazendo até hoje? É o jeito que a gente está fazendo até hoje Tem dado certo? Tem dado certo, professor? Tenho, tenho Mas é é um momento em que você realmente precisa entender que a aprendizagem ativa e se ativo não vem só do aluno vem também do professor como eles disseram é uma corresponsabilidade existe todo um trabalho que o professor tem que ter seja junto com o seu pad seja sozinho seja junto de uma equipe precisa de uma equipe e tem todo um aluno que você vai colocar então tem toda uma situação que você vai colocar o aluno como ativo ele que vai ter que ir lá vai ter que usar o software vai ter que clicar no botãozinho vai ter que ler na hora que o professor perguntar ele que vai ter que responder então é na aplicação ele vai ter um grupo ele não vai simplesmente não fazer nada teve outras manifestações? teve e tiveram duas que a gente ficou tão feliz de ler mas tão feliz que a gente queria compartilhar tomara e é eu fui pede de um semestre semestre que vem você pede de novo eu gosto muito de ensino e na pós-graduação falta muito isso a gente fica o tempo todo na bancada fazendo blot fazendo PCR e faz de novo a imuno e falta esse pezinho no ensino eu consegui suprir isso com o PED ah, pega a aula vai ter aula é difícil ter aula às vezes às vezes não tem matéria esse semestre não foi oferecido nenhuma matéria e aí? ou então os professores não conseguem incorporar esse ensino ativo muitas vezes eles dão referência e vai lá no livro no livro você vai achar que saco outras perspectivas que eu também fiz e que a gente vai continuar agora trabalhando né professor? a gente fez um teste de percepção relativa à aplicação desses modelos de pré e pós-testes que eu mostrei para vocês a gente está estudando agora computando esses dados a gente percebeu que tinha muito aluno que acabava a disciplina de embriologia assim então eu continuo o curso? não sei continuo o curso? a gente começou a pensar em fazer uma escala de motivação e apresentar esses resultados para eles a gente se inspirou na escala de motivação acadêmica que foi proposta por Sobral em 2003 a gente também fez um traço uma linha onde o aluno vinha e assinalava o grau de motivação que ele tinha para prosseguir nos estudos de fonodiologia e enfermagem teve muito aluno que assinalou aqui 60% aqui é 60%? às vezes não corresponde né? às vezes tem mais coisa por trás disso tudo era isso que eu tinha como relato de pede muito obrigada opa está do seu obrigado bem eu pedi para a Nara e para a Marília participarem com a gente aqui porque muito do que foi feito realmente ou tudo que foi feito foi feito com elas e elas representam essa transição entre o aluno da graduação e o professor do outro lado e a gente às vezes ouve o professor ouve o aluno e falta esse meio do caminho então achei que foi bacana nós fazerem esse relato e visto que isso realmente é um trabalho que elas executaram e nós executamos em conjunto como conclusão disso tudo queria dizer para vocês que o modelo de aula ativo que mais acho construtivo hoje ou mais ativo é esse que a gente coloca lá no ebook tudo para o aluno o plano de aula os objetivos deixa tudo muito claro do que vai acontecer quando o aluno me encontra eu digo bom dia a ele eu o recebo e explico com as minhas palavras o que iremos trabalhar hoje na aula e ele vai para o ebook e ele vai lá ver as animações os vídeos o texto e quando ele pergunta se não vai ter aula eu digo que eu já dei a aula já escrevi a aula já filmei a aula nós já desenhamos a aula e portanto e ele fica abandonado não nós temos lá 50 computadores os alunos sentados estudando fielmente aquilo eles tem 50 minutos para atividade e eu estou junto com eles transitando ali e se eventualmente tiver alguma dúvida o pede o professor está ali junto para ajudar na leitura quer dizer o aluno não está abandonado em nenhum momento mas a única coisa que eu não vou fazer é ficar falando para ele o que ele tem que fazer e eu estou louco para pegar a sua referência usar talvez lá o medidor de atividade cerebral para ver se como é que vai ser aqui porque agora é assim ele tem 50 minutos para ver aquele conteúdo e depois de 50 minutos eu interrompo ele e falo bom agora a gente vai tirar as dúvidas ou vai discutir e quando o aluno pergunta professor mas isso é assim e aí você solta o que você acha aí o outro vai complementa e aí fica essa coisa mais interativa então a gente acabou com essa história um pouquinho do sono daquela má vontade não dá tempo de conversar um com o outro realmente é um ritmo alto e até certo ponto é neurótico a gente começa 14 horas a gente termina 14 e 10 14 e 15 14 e 20 14 e 30 16 é neurótico e tem que ser eu acho porque senão a coisa perde o controle então precisa ter realmente para isso eu acho que agora depois de 15 anos trabalhando nesse nesse método que a gente vem aprimorando ano a ano ano que vem já tem novos desafios talvez agora a gente consiga entender que acho que estamos ensinando em biologia acho que temos isso os casos clínicos as discussões acho que estamos melhorando o aspecto humanístico o aspecto ético meus alunos reclamam assim professor mas eu tenho que chegar às 8 horas da manhã na aula tem mas se eu chegar às 8 e 5 aí você não entra aí você entra só às 8 e 20 é mas isso é justo só que eu acho que é justo se ela começa às 8 começa às 8 talvez seja uma forma de ética de corrupção essas coisas são imponentes a gente não quer falar sobre isso mais mas pontualidade é algo importante precisamos treinar isso aos 18 anos de idade todo mundo reclama ah o médico atrasou sim o professor dele atrasou o que você espera dele né então essas coisas são muito importantes hoje eles trabalham em equipe tem google docs eles vão ler o material em dupla como a Marília falou eles incorporam tecnologia eles tem animações eles tem vídeo eles tem que resolver o caso clínico eles tem que discutir com o outro quer dizer acho que agora a gente chegou sei lá em 2013 depois de tanto tempo a entender isso aqui e essa história de respeitar a autonomia do paciente eu espero que meu aluno respeite o paciente não é isso? só que pra isso eu preciso primeiro respeitar quem? o aluno eu respeito ele e ele respeita o paciente dele é essa mensagem que a gente quer dar uma mensagem muito mais humanística mesmo mexendo em aspectos de sentimentos profundos porque a preocupação só com a formação técnica acho que isso não é bem assim mais bom, hoje as aulas são dessa maneira aqui está uma aluna do programa PED aqui os alunos trabalhando alguns deles preferem trabalhar em grupo uma aluna do programa PED ajudando a trabalhar o professor está junto e acho que atingimos um degrau talvez um pouco melhor o resultado disso voltando lá a 1999 quando me perguntaram o programa de pós-graduação me perguntou assim mas isso vai render paper? porque o que interessa para a progressão na carreira docente é paper o resto é resto o importante é número de paper publicado por ano tá bom então aqui a gente conseguiu escrever capítulo de livro conseguiu fazer paper conseguiu fazer paper livros capítulos de livro e esse é o outro capítulo e fazer o ebook ou seja transformar o ensino também em uma atividade que dá reconhecimento acadêmico porque acho que o que falta também é isso a universidade precisa reconhecer essas metodologias esses princípios e valorizar é a maneira que a gente encontrou isso foi transformando isso num pouco de ciência e escrevendo tudo isso que a gente comentou aqui através de artigos através de de papers e relatando isso a maioria desses trabalhos já escritos em inglês com publicações internacionais sobre que como a gente tem feito em biologia o ensino de biologia aqui na Unicamp obrigado a Nara e a Marília por ter aceitado o desafio eu sei que foi importante para vocês e vocês se prepararam bastante para estar aqui mas faz parte do processo ativo também ok era isso e aí e aí e aí